E hoje eu trago a resenha completa de um dos melhores perfumes que eu conheci nesse ano de 2021. E eu estou falando do Iconic 001 da OUI. Querem saber um pouquinho mais sobre essa fragrância? Então antes da gente começar, eu quero pedir para você que ainda não é inscrito no meu canal que já se inscreva, ative as notificações para você não perder nenhuma novidade e também já deixa aquele like para ajudar na divulgação desse vídeo. Então sem mais delongas, vamos lá para o que interessa! Para quem não sabe, a OUI é uma empresa francesa que pertence ao grupo O Boticário. E eles prometem entregar fragrâncias de altíssima qualidade, o topo da perfumaria. Será que eles conseguiram? Olha, até conseguiram. Mas realmente é uma empresa que chegou no Brasil e não faz tanto barulho assim, tá? Talvez por ser uma empresa nova e até pelo preço que é um pouco mais elevado. Um frasco de 75ml está custando R$300. E eu confesso para vocês, vale cada centavo. Quando eu borrifei esse perfume pela primeira vez na minha pele e eu senti esse cheiro, esse acorde olfativo, eu confesso para vocês que eu achei esses R$300 barato pela qualidade e pela construção olfativa. Mas antes de falar um pouco mais sobre a fragrância, eu quero mostrar a apresentação mais de perto, que realmente é mais diferenciada. Como vocês podem ver, é um frasco realmente muito, muito bonito e muito bem feito, tá pessoal? Ele tem essa etiqueta aqui na frente, escrito OUI e o nome da fragrância Iconic 001. Como eu falei para vocês, é um frasco de 75ml, a fragrância é em concentração Eau de Parfum e é um Eau de Parfum de respeito. E eu achei esse frasco realmente muito luxuoso e bem caprichado. E essa é a caixa do Iconic 001. Aqui em cima o nome da marca, aqui embaixo o nome da fragrância, Eau de Parfum 75ml. Aqui do lado, validade, número do lote e aqui atrás algumas informações, diretor olfativo e o endereço da onde fica a OUI, o ateliê OUI. Bem bacana mesmo, tá gente? E a caixa é muito resistente, passa essa sensação de algo realmente mais luxuoso. E agora falando um pouquinho mais a respeito do cheiro dessa fragrância, que é simplesmente maravilhosa. Uma construção olfativa muito bem feita, muito bem elaborada e a qualidade das matérias-primas nem se fala. E digo mais, é o tipo de perfume que deixa muitos perfumes designer lançados nesse ano de 2021 no chinelo. Principalmente os lançamentos de Caroline Herrera, que nesse ano estão bem sem graças. Vocês podem ver até resenha falando que são perfumes espetaculares, mas no final das contas, quem conhece o mínimo de perfumaria sabe que são lançamentos meia boca, lançamentos sem graça e que não faz o menor sentido vocês terem eles na sua coleção. Essa é a verdade, doa a quem doer. Você quer um perfume com toque mais diferenciado, um perfume com cheiro mais exclusivo e bem trabalhado? Essa aqui é uma excelente opção. A OUI não me pagou pra falar bem do perfume, muito menos o Boticário, eles nem sabem que eu existo. Eu comprei com o dinheiro do meu suor, do meu trabalho e eu estou aqui gravando essa resenha pra vocês porque eu gostei de verdade desse perfume. É um dos melhores perfumes que eu conheci nesse ano de 2021, assim garantido. Provavelmente eu vou fazer um vídeo final do ano dos melhores perfumes que eu já conheci nesse ano e ele vai entrar aí no mínimo no top 5. Então eu vou dar uma borrifada aqui, até pra mostrar o borrifador, e eu quero pegar melhor essa saída com vocês. É um perfume extremamente equilibrado, do começo ao fim. Nenhuma nota grita mais do que a outra aqui nesse perfume. Ele tem uma saída com um toque mais fresco, bem especiado, com bastante gengibre e cardamomo. Então eu tenho essa saída especiada, levemente picante, um pouco mais adocicada, e eu sinto esse cardamomo levemente mais adocicado, mas imediatamente eu já começo a sentir algumas notas de coração e algumas notas de base aqui também. Ou seja, ele não tem grande evolução, não é a coisa mais criativa desse planeta, mas o ponto forte dessa fragrância é a qualidade e o equilíbrio também. Então quando passa esse blast inicial mais especiado, quase que imediatamente eu começo a sentir a nota de lavanda. Uma lavanda que eles realmente acertaram a mão cheia de extrema qualidade, e é uma das notas principais aqui dessa fragrância. Você sente a lavanda presente do começo ao fim, assim como a notinha de café. Ele não tem nada a ver, nenhuma semelhança com o cofman do Boticário. Aqui realmente essa nota de café aparece bastante. Um café com aspecto um pouco mais torrado, assim levemente mais amargo, junto com a presença do açúcar mascavo. Ué, olha, um cafezinho um pouco mais amargo, com açúcar mascavo. Gente, equilíbrio. Ele tem esse lado mais adocicado, mas é levemente adocicado. Não é um perfume doce, chiclete, enjoativo, gourmand, nada disso. Ele traz algo assim um pouco mais cremoso, devido a nota de sândalo que está presente ali na base, mas ao mesmo tempo você tem a presença do patchouli, que assim como a lavanda e o café, aparece quase que ali nas notas de topo. Então você tem essa saída especiada, quase que imediatamente um lado mais aromático, com esse toquezinho de café, e o patchouli já dando as caras. Um patchouli mais terroso, bem construído também, e uma fava tonka que ajuda a reforçar esse lado levemente adocicado e até um pouco mais cremoso. Está presente aqui também, mas principalmente depois das primeiras duas horas, três horas, aí sim eu consigo sentir essa nota de fava tonka um pouco mais evidente. E não é descrito aqui na pirâmide olfativa, mas eu sinto algo como se fosse mel, tá? Então fica esse cheiro de café, lavanda, patchouli, algo como se fosse mel. É um cheiro maravilhoso, e ele me trouxe uma lembrança olfativa de duas fragrâncias. Não é uma cópia, mas segue ali praticamente o mesmo caminho olfativo. O Piri Havane, de Thierry Mugler, e também o Naxos, de Zerjof. Me lembrou bastante essas duas fragrâncias. Não é uma cópia, não é um contratipo, mas ele vai ali mais ou menos nesse caminho olfativo. Ou seja, se você gosta do Piri Havane, a chance de você gostar dessa fragrância realmente é muito grande. Mas como eu falei, não é uma cópia. Ele tem vida própria e muita vida própria. E vale destacar pra vocês que estamos falando de um perfume mais refinado, algo mais requintado. Então sim, ele vai exigir uma vestimenta um pouco mais formal, até um esporte fino talvez, bermuda, chinelo e camiseta. Eu sinceramente não imagino ninguém utilizando essa fragrância de bermuda, chinelo e camiseta. E nem nas mais altas temperaturas aqui do nosso querido Brasil. É um perfume para outono e inverno, dependendo em primavera, mas fica de olho porque senão pode sufocar não só você, como as pessoas que estão à sua volta. E ele é um eau de parfum de respeito. Não é uma bomba atômica, mas ele é um perfume que chama a atenção. Digamos assim, é um perfume educado. Ele não chega dando tapa na cara das pessoas. É um perfume comportado. Vai chamar a atenção em uma projeção de aproximadamente duas horas. Então as pessoas vão conseguir sentir o cheiro. Algumas pessoas podem perguntar que perfume você está utilizando. Pode te elogiar, porque o cheiro dele é realmente maravilhoso. E a fixação na minha pele foi muito boa, tá? Digna de um eau de parfum. Entre 9 a 10 horas. Mantendo aquela sensação perfumada o tempo todo. Uma performance muito boa. Uma qualidade acima da média. E uma construção olfativa. Que eu nem preciso falar nada, né? É um perfume foda. Mas eu quero saber a sua opinião. Já conhecem o Iconic 001 da UI? Deixa a sua opinião aqui nos comentários. Para a gente trocar uma ideia, beleza? Eu vou ficando por aqui. Quero pedir novamente a você que ainda não é inscrito no meu canal. Que já se inscreva. Ativa as notificações para você não perder nenhuma novidade. E já deixa aquela pancada no like. Para ajudar na divulgação desse vídeo. Um forte abraço para vocês. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.